Música Saúdos irmãos com a paz do Senhor É sempre uma alegria estar aqui Meditando na palavra do Senhor Eu gostaria de pedir que a igreja abrisse Vossas bíblias no livro de 1ª Reis Capítulo 19 Leremos a partir do versículo 4 Até o versículo de número 8 Essa é a palavra que o Senhor nos reservou Para essa tarde, amém? 1ª Reis, capítulo 19, versículo 4 Diz assim E ele se foi ao deserto, caminho de um dia E veio e se assentou debaixo de um zimbro E pediu em seu ânimo a morte E disse, já basta, ó Senhor Toma agora minha vida Pois não sou melhor do que meus pais E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro E eis que então um anjo tocou e lhe disse Levanta-te e come E olhou e eis que a sua cabeceira Estava um pão cozido Sobre as brasas E uma botija de água E comeu E bebeu E tornou-se a deitar E o anjo do Senhor Tornou segunda vez E o tocou e disse-lhe Levanta-te e come Porque muito comprido Te será o caminho Levantou-se, pois E comeu e bebeu E com a força daquela comida Caminhou quarenta dias E quarenta noites até Oreb O monte de Deus Essa passagem nos fala Sobre o profeta Elias O profeta Elias foi chamado por Deus Para confrontar a idolatria Em que o povo de Israel se encontrava No período do rei Acabe E de sua esposa Jezabel O povo se desviava E adorava a Baal Por interferência E por incentivo do rei E de sua esposa O povo havia se afastado Dos caminhos do Senhor E o povo vinha cada dia mais Se pervertendo E se afastando dos mandamentos Que o Senhor havia instituído O profeta Elias Ele foi um homem usado por Deus Em um momento de muita dificuldade E corrupção No meio do povo de Israel Para anunciar a palavra da verdade Para anunciar a restauração O arrependimento E a restituição Para que o povo se voltasse Ao altar do Senhor O profeta Elias No capítulo 19 Ele está passando por um momento Pessoal complicado No capítulo 19 Do livro de primeira reis O profeta Elias está fugindo Por medo de Jezabel Se nós voltarmos um pouco Para o capítulo 18 Se você tiver um tempinho Na sua casa Depois fica a vontade Para meditar nesse capítulo Nós vemos O profeta Elias Orando E o Senhor Mandando fogo do céu Sobre o altar O profeta Elias Estava reunido naquele lugar Junto com vários outros Profetas de Baal E naquele momento O povo assistia Porque já havia Quase três anos Que não chovia Naquelas terras E o povo via De que Deus Que vai mandar fogo Qual vai ser o Deus Que vai atender a oração Qual vai ser o Deus Que vai responder As necessidades Qual vai ser o Deus Que nesse momento Vai se colocar Perante o povo Elias se colocou Como profeta do Senhor E depois de muito esperar Enquanto os profetas de Baal Oravam e clamavam E dançavam E se cortavam E nada acontecia Elias orou Caiu fogo do céu O Senhor consumiu o holocausto A lenha As pedras O pó E lambeu a água Que havia sido passada No altar O Senhor mostrou Para aquele povo O Senhor mostrou Para aquele rei E o Senhor confirmou Mais uma vez Para Elias Que Ele é o Deus Acima de todos Que Ele é o Deus Todo poderoso E que quando Ele faz Ele faz Que quando Ele fala Ele cumpre E que Ele é aquele Que vai à frente Do seu povo E naquele momento Os profetas de Baal Foram mortos A espada Todos os profetas Que haviam se voltado Contra o Senhor Foram mortos A espada E isso chegou Aos ouvidos Da rainha Jezabel Isso chegou Aos ouvidos Daquela Que era Adoradora de Baal E daquela Que era Inimiga Declarada Do profeta Elias Por este Proclamar A palavra Do Senhor Isto chegou Aos ouvidos Daquela Que desejava No fundo Do seu ímpeto A morte Do profeta E a rainha Mandou um recado Rainha Jezabel Mandou uma mensagem Dizendo assim Elias Os profetas morreram Não morreram Pela força Do seu Deus Mas eu me comprometo Em ceifar A tua vida Jezabel Mandou um recado Para Elias Dizendo Tudo bem Seu Deus Mandou fogo Do céu Mas eu Vou acertar As contas Com você E é nesse Cenário Que nós Chegamos No capítulo 19 Do livro De reis Elias Que havia visto Deus Serrar os céus E não mandar chuva E depois Que presenciou Depois de orar O Senhor Abrir os céus E mandar chuva Sobre aquela terra O profeta Elias Que havia visto Fogo descer do céu E consumir o holocausto Estava fugindo De Jezabel Pela ameaça De uma rainha Em momentos De aflição Elias se viu Sozinho no deserto O medo E a insegurança De Elias O levaram Para o deserto As incertezas E a falta De ânimo Desse homem De Deus O levaram Aquele lugar De solidão Deserto é lugar Onde não há perspectiva Deserto é lugar De dificuldade Deserto é lugar De sofrimento Mas deserto Também é lugar Que Deus se revela Ao seu povo E uma coisa Que me chamou A atenção Nessa história De Elias Principalmente Nesse momento Que nós estamos Relatando aqui Foi que A própria insegurança De Elias O levou Para o deserto O medo De Elias O impeliu Para um lugar De dificuldade A insegurança De Elias Mediante tudo O que estava acontecendo Ao seu redor Fez ele colocar Em xeque Tudo o que ele Havia vivido Com o Senhor Até aquele momento A insegurança De Elias E o medo Das circunstâncias Que o cercavam Fez Elias Duvidar Daquele que já Havia provado Que era o todo Poderoso Na vida de Elias Por vezes Irmãos A circunstância Que nos cerca Nos dá um ápice De amnésia E nos faz esquecer Que o nosso Deus É poderoso E que até aqui Quem tem nos sustentado É Ele E daqui pra frente Quem vai continuar Nos sustentando É Ele Independente De qualquer circunstância Independente De qualquer condição O mundo pode se virar As condições Podem ser adversas O medo Pode bater Na sua porta Mas Deus Continua sendo Deus Sobre qualquer circunstância Deus continua Sendo poderoso Para agir Para operar Para mandar fogo Do céu E para fazer Parar de chover Se for necessário Aleluia E foi nesse lugar Que Elias Caminhou com suas Próprias pernas Que ele sofreu E pediu A sua própria morte A angústia de Elias Naquele momento Era tão grande E Elias Vivia um momento De tamanha aflição Que ele chegou A pedir pro Senhor Senhor Chega Deu Eu não aguento mais Eu já entendi Aqui é o fim da história Então Senhor Me leva Eu prefiro a morte Foi nesse lugar Que Elias Orou e falou Senhor Daqui pra frente Não vai mais Daqui em diante Não vai dar Não vale a pena Prosseguir Não vale a pena Continuar caminhando Não vale a pena Continuar pregando Não vale a pena Continuar cantando Não vale a pena Senhor Continuar sendo fiel Porque os dias são maus E eu estou cansado Senhor Não vale a pena Continuar frequentando A igreja Não vale a pena Ligar nos cultos online Senhor Não vale a pena Continuar anunciando A tua palavra Eu estou cansado Eu tenho medo Elias acreditava Que ali tinha chegado O fim da sua estrada Que pra ele Ali era uma via Sem saída Que o fim Era iminente Que a única Possibilidade Naquele momento É a morte Irmãos É triste É muito triste Quando a gente pensa Que a única possibilidade Para a gente É a morte É muito triste E é um lugar Muito complicado De se estar Quando a gente olha Pra um lado A gente olha Pro outro A gente não enxerga nada Mas a palavra Do Senhor Pra você Nesta tarde É clara Pode olhar Pro um lado Não vê nada Pode olhar Pro outro Eu estou no deserto Não tem nada Mas olha pra cima Porque o teu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra O nosso Deus Ele é especialista De mudar cenário E ele é especialista De te fazer entender Que o dono Da tua história É ele Aonde você pensou Que é pra parar E aonde você pensou Que é o fim Ele põe uma vírgula E continua a história Porque quem cuida De você É ele E foi isso que aconteceu Na vida do profeta Elias Elias pediu a morte Elias estava cansado Elias estava desiludido Elias estava assustado E amedrontado Com toda aquela situação E aí o que acontece O que acontece No versículo 6 O anjo do Senhor Aparece pra Elias E o anjo do Senhor Aparece com pão e água Elias está dormindo Entristecido Paralisado Um homem que vinha Em sua atividade constante Cumprindo aquilo Que Deus lhe tinha entregado Agora está no deserto Excluído e dormindo Agora está no deserto Solitário e adormecido Aquele que Há um tempo atrás Estava tão envolvido E estava tão comprometido Em cumprir aquilo Que Deus lhe tinha entregue Agora estava assustado E escondido no deserto E escondido no deserto Dormindo E o Senhor mandou o anjo lá Falou Acorda Elias E o anjo O anjo chegou Acordou Elias e falou Levanta-te e come Levanta-te e come Levanta-te e come Hoje nesta tarde O Senhor diz pra aquele Que está escondido E dormindo Levanta-te Levanta-te Ah, Senhor, mas eu estou cansado Senhor, mas eu estou chateado Eu estou entristecido Eu estou com medo Come Come Levanta-te e come Porque muito comprido Será o teu caminho É o Senhor dizendo pra Elias E dizendo pra nós Hoje nesta tarde Põe de pé Porque eu não te chamei Pra ficar deitado E se alimenta Se alimenta do que, Senhor? Da palavra que eu deixei Porque é pra isso Que eu te chamei Ela vai te sustentar Vai me sustentar Até quando, Senhor? Mas vai continuar me sustentando Até quando? Até ser dia perfeito Porque nós cremos E vivemos Debaixo da promessa Nós cremos E vivemos Esperando a volta De Jesus E é até lá Que a palavra Vai te sustentar O Senhor chegou pra Elias E falou Levanta-te e come Porque muito comprido Te será o caminho Levanta Tem bom ânimo Porque a tua história Não acaba Quando você pensa Que é o fim Mas a tua história Continua Pra mostrar que Eu sou o Deus Da tua vida Quando ninguém Vê mais saída E quando até você mesmo Pensa que não tem Mais solução Deus é especialista De mudar todo o cenário Ele diz Levanta Come E caminha Porque ainda tem Muita coisa Pra ser realizada Aleluia Hoje, irmãos O pão da vida E a fonte De água viva Que é Jesus Te convida Come Bebe E segue Na caminhada Come Bebe Se alimenta Se fortalece Se tem bom ânimo Porque o cenário Pode ser contraditório Mas Deus É Deus que faz Mesmo quando tudo Diz que não Aleluia Evangelho de Jesus Segundo escreveu Mateus Capítulo 14 Relata Uma passagem Muito conhecida Após a multiplicação Dos pães e peixes Jesus Jesus ordena Que seus discípulos Passem para outra Margem do mar E ele fica Para orar Sozinho Despedir a multidão E ter um momento De oração No particular Seus discípulos Obedecem E seguem Passam para outra Margem do mar Entram no barco E vão E no meio Dessa travessia Quando eles já Haviam andado Um bocado O vento Fica contrário E o mar Se revolta E aqueles homens Ficam ali Lutando Contra as forças Do mar Contra as forças Do vento Tentando vencer E se fadigando Naquela peleja Quando Jesus Lá de terra firme Enxerga Vê aquela situação Jesus diz Vou até lá Vou até lá Meus filhos Precisam de mim Vou até lá E Jesus vai De encontro A seus discípulos Caminhando Sobre as águas Jesus caminha Sobre as águas E quando ele Chega De encontro A seus discípulos O que eles pensam É um fantasma Ah não É uma assombração Não Não pode ser Jesus Porque Jesus ficou em terra firme Tudo bem Que ele multiplicou Pães e peixes Tudo bem Que a gente já viu Ele operar maravilhas Mas não Não é Jesus não Naquele momento De medo E naquele momento De insegurança Os discípulos Acabaram Esquecendo Os discípulos Acabaram Invalidando Tudo aquilo Que Jesus Havia feito E se apegando Em um momento Mas Jesus Veio para provar Que ele é o Deus Da tribulação E ele é o Deus Da calmaria Ele é o Deus Quando tem muito E ele é o Deus Quando tem pouco Ele é o Deus Quando você enxerga Saída Mas ele continua Sendo Deus Quando não tem Mais saída Nos olhos humanos E aí Jesus Se aproxima Do barco E eles gritam Com medo E Jesus diz Tem bom ânimo Sou eu Não tem mais Tem bom ânimo Se anima Sou eu Não é um fantasma Se anima Porque no meio Da tribulação Quem vai andando Ao seu encontro É aquele que tem poder Para te trazer A resposta Para te trazer O socorro Para trazer Refrigério Ao teu coração Tem bom ânimo Persevera Permanece Se põe de pé Come Bebe Caminha Porque o Senhor É aquele Que direciona Os teus passos Evangelho de Jesus Segundo escreveu João Capítulo 16 Versículo 33 Tenho vos dito isso Para que em mim Tenhais paz No mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo No mundo Tereis aflições No mundo Vocês vão ter dificuldade No mundo Vocês vão passar Por desertos No mundo Vocês vão passar Por mares agitados E por ventos revoltos Mas tem bom ânimo Se alimenta Da palavra Bebe da fonte De água viva E caminha E caminha Porque eu O Senhor Me comprometo Com a minha promessa E em breve Jesus voltará Nos céus Para buscar Aqueles que mantiveram O bom ânimo E não desistiram No meio das dificuldades Tem bom ânimo Aleluia Tem bom ânimo Oh Senhor Aleluia Nós entendemos De pandemia Meu Deus Está tudo dando errado Na minha vida E a palavra Que o Senhor Tem para você Nessa tarde Você que está Adormecido Você que colocou De lado O que o Senhor Te entregou Você que se cansou De viver E de lutar Você que está Se rendendo No meio da guerra E está assumindo Uma derrota Que não existe Você que está Desistindo Você que não Quer mais caminhar Você que não Acredita mais A palavra Que o Senhor Tem para você Nessa tarde É essa Se alimenta Da palavra Bebe da fonte De água viva Porque o Senhor Teu Deus Te fortalece Para caminhar Longa é a caminhada E muitas coisas O Senhor tem Para continuar Fazendo na tua vida Longa é a caminhada E aquele que prometeu É fiel Para cumprir Não se deixe Paralisar Pelo medo E não deixe Que a tua Insegurança Te mova Para desertos Frios E sombrios Mas se apegue Com o Senhor Porque Ele Se responsabiliza De cumprir Tudo que Ele tem Na sua vida Amém Se nessa tarde Nós temos alguém aqui Nos ouvindo Cultuando juntamente Conosco E participando Dessa palavra Que se sente Cansado Que se sente Entristecido E que O Espírito Santo Tocou no seu coração E você se enxergou Nesse lugar De paralisia Nesse lugar De desânimo Nesse lugar De desistência Você coloca a mão Sobre o seu coração Aí na sua casa Aí no seu serviço No ônibus Não sei onde você está Mas o Espírito Santo Está com você E nós vamos estar orando Porque eu creio Porque eu creio Que hoje é o dia Da mudança Na sua história Hoje é o dia Que você vai se alimentar E que você vai beber Da fonte de água viva E vai voltar E retomar a caminhada Voltar para onde Não era para você Ter saído E continuar fazendo Aquilo que o Senhor Te ordenou fazer Ô Senhor Aleluias Meu Deus Eu te peço Nessa tarde Meu Deus Visita os teus filhos Senhor Tu és poderoso Tu és poderoso Agora Meu Deus Para tocar Nesse coração Angustiado Nesse coração Entristecido Nesse coração Senhor Atemorizado Aterrorizado Senhor Com as notícias Esse que está Senhor Assustado Com a situação Que está no externo Vem restaurar Senhor O que é de dentro Vem restaurar Senhor Aquilo que vem de dentro Restaura a alegria Restaura a vontade De viver Vem Senhor E fortalece Senhor Derrama Sobre essa vida O bom ânimo Meu Deus Eu te peço Põe de pé Aqueles que caíram Põe de pé Senhor E desperta Aqueles que estão Adormecidos Para cumprir Senhor E viver Tudo aquilo Que o Senhor Determinou Nós oramos Crendo Que Tu é aquele Que cumpre Tu é aquele Que faz Tu é aquele Que nos guarda Senhor E nos protege É isso que eu te peço Crendo Senhor Em nome de Jesus Amém Aleluia Que a paz do Senhor Paz essa Que excede Todo entendimento Paz essa Que não depende Do que acontece Do lado de fora Mas é uma certeza Tão grande Que nós carregamos Do lado de dentro Que essa paz Repouse sobre o seu coração E que você possa Seguir e caminhar Em tudo aquilo Que o Senhor Te entregar Amém Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.